e aí galera nós vamos estar arrumando aqui ó pessoal e vocês muitas vezes precisam fazer uma troca de um plugue desse esse aqui é o plugue do motor e eu vou mostrar aqui como é que encaixa a gente localizou o quebrado dele aqui ó tá esse pluguezinho aqui ele vai encaixar aqui dentro e em alguns modelos de máquina é exatamente esse em alguns modelos ele é um pouquinho diferente vou achar um outro modelinho aqui eu acho que esse modelo aqui esse modelo aqui que ele encaixa exatamente aqui dentro nos outros modelos de motor o plugue pode ser diferente tá pessoal então às vezes vocês precisam saber fazer uma modificação em um plugue alguma coisa mas não não é uma coisa difícil é simples demais e aí se faz o seguinte e aqui ó tem que tirar colocar o pluguezinho dali de dentro e tirando esse plugue dali de dentro e você vai fazer isso aqui ó vocês vão abrir isso aqui ó tem que abrir tá esse pluguezinho se você você puxar ele com ele tem que pegar um alicate desse aqui e tentar colocar dentro do furinho dele aqui ó se vocês não colocar dentro desse buraquinho aqui ó onde tem as travinhas ele você vai fechar ele vai fechar ele completamente e aí você vai ter dificuldade para abrir ele depois que tirar ele de ali dentro ali dentro ali dentro do plugue né vai ter dificuldade para abrir ele aqui então ó ele tem dois bracinho aqui ó dois dedinhos duas latinhas que segura o fio tá então você vai pegar o fio e vai colocar o fio daqui daqui para lá ó ó certo e vai colocar o fio daqui para lá é só que vocês vai ter que virar o fio por cima aqui gente tá porque se vocês não virar o fio aqui olha aqui ó e se não virar o fio aqui o que que vai acontecer vai acabar escapando quando você compra essa pecinha aqui nova e ela tem duas trave uma trave para o fio descascado e uma trave para o fio encapado é só que agora agora que você já já tá vendo que ela tá velha que não tem mais é essa primeira trave já tá danificada então aí vocês vai fazer isso aqui ó ó ó e coloca o fio por cima aqui daqui e daqui para lá que ele vai enganchar bem enganchado tá aperta ele aí vira outro e aperta outro não aperta as duas junto tá aqui e se vocês fez um serviço aqui bem apertado bem firme ele pode durar um tempão só que se vocês quiser que isso aqui fique melhor pega um soldador desse soldador com um soldador de e eletrônica soldador que solda com solda estranho e faz um pouquinho de solda em cima aqui tá que aí não vai ter o perigo de ele tá escapando né porque um fio desse aqui se ele escapar ele vai trazer outra vez problema para o chicote ele já é problema a primeira vez e vai ser problema na segunda vez se der certo ele escapar para colocar vocês podem olhar que ali dentro ó pessoal ali dentro tem uma travinha quando você aperta ele daqui para lá ele passa pela travinha e a travinha se abre travando ele então olha aqui ó eu vou empurrar lá e ele vai quando passar ele vai ficar atrás desse cantinho aqui ó tem uma parte mais estufada aqui ó só que ele não vai ser uma delícia para colocar ali claro que com o alicate aqui vai me ajudar né o alicate de bico vai empurrar ele lá no lugar que ele deve ir só que daí a travinha que vai segurar tá vamos ver olha ó eu coloquei ele gente eu acredito que ele encaixou tá tá ali o bico dele ó a ponta dele a hora que eu precisar colocar alguma coisa eu acredito que vai funcionar certinho aqui tá esse esse plug ele é mais ou menos o fogo desse motor aqui então vamos fazer um teste ver se eu for colocar no motor se ele vai dar certo esse é um problema mas vamos tentar tá aqui pessoal para gente ver ó deu certinho e mais uma coisa que eu quero alertar vocês aí agora eu vou ter que dar uma recuperada neste chicote esse chicote aqui gente ele é exatamente da ltd 15 da máquina eletrolux 15 kg só que ele deu certinho no lugar dele deu certinho o chicote da ltd 13 então o que eu quero dizer para vocês que o chicote da ltd 13 ou chicote da ltd 15 a parte de baixo é igual gente pode ser que mude alguma coisinha no chicote de cima mas tirei de uma e coloquei na outra e olha funcionou certinho sem problema então quer dizer que ltd 15 e ltd 13 é o mesmo chicote tá você pode usar de uma na outra e tranquilo agora que que eu vou fazer agora eu vou aqui ó vou dar uma arrumadinha aqui ó ó e eu comprei o que eu falei que eu iria passar um pouquinho de fita isolante aqui porque eu precisei tirar todo o plástico toda a capa dele eu tirei toda a capa do chicote para poder fazer outro chicote tá para usar o outro para poder descobrir os problemas e aqui gente ó um erro que o pessoal faz aqui ó essas pessoas que raspam descascam o fio para achar o defeito eu não acho legal isso não porque olha aqui deixa descascado aqui ó fio roxo e o fio cinza os dois emparelhado aqui ó descascado isso pode ser que vá queimar uma placa né pode queimar uma placa pode dar um monte de problema então também não se deve deixar desse encapado dois fio de cores diferentes junto ali não se for cinza com cinza não vai fazer nada todos os cinza são a mesma coisa o roxo com roxo não vai fazer nada porque todos os roxos com a mesma coisa e igual eu digo do vermelho com vermelho é tudo igual mesmo fio mesma cor mesmo fio agora agora aqui ó eu vou separar esse fio roxo aqui ó porque eu tô vendo que vai dar uma queima aí é a hora que for ligar essa máquina se encostar esse fio roxo no cinza aqui vai dar um problema e vai dar então a gente vai isolar aqui ó o fio tem que ser isolado é só nunca deixe fio desencapado porque não vai dar certo vai isoladinho certinho assim agora vou separar esse fio roxo aqui ó e agora temos o cinza aqui ó todos cinza então vamos enrolar os três cinza aqui ó e vamos colocar todos juntos que são três cinza e todos eles têm a mesma capacidade mesma é o mesmo fio olha aqui pessoal vai deixando chicote bonitinho e daqui a pouco a hora que precisar vai tá tudo certo aqui ó e vamos agora recuperar esses três fio botar os três bloquinho aqui junto ó então pessoal se vocês trocou a placa preste bem atenção aí você trocou a placa você fez um teste lá na 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 trave da porta das máquinas na trave da tampa você olhou lá o acoplador que a maioria são com acoplador agora né nada disso é vai para o chicote gente não fica aí é sofrendo vai procurar chicote tiver um chicote de mesmo modelo você troca se não tiver um chicote mesmo modelo você usa um outro teste um tímite de ser analógico ou digital e vai procurando ponta a ponta que você vai encontrar onde que tá o defeito com certeza vai aparecer e olha aqui tá bem recuperado e agora eu tenho aqui um um pouquinho de fio aqui gente ó esse aqui ó esse aqui é o da bobina esse aqui eu vou passar um vou também passar aqui nele uma fita e para não acontecer de ficar escapando aí né passar uma fita esse aqui é o fio da bobina bobina de fio tá pessoal é uma bobina aqui que é um rolinho de aqui ó esse fio com 11 metros mais ou menos de fio de 7 a 11 metros algumas tem menos geralmente de 7 a 11 e olha aqui ó tá recuperado esse corte pessoal agora tudo ele é assim ó tá essas ponta tem que ficar tá porque é onde vai ligar né então esse aqui fica e vem o fio do acoplador e aqui da bomba tá na ponta da bomba do acoplador do motor esse aqui é um terra tá que você liga se quiser esse aqui vai no capacitor esse vai naquele chicote que vem da placa e esse vai no capacitor vermelho e amarelo aqui no capacitor tá então não tem segredo tá pronto aqui o chicote tá recuperado esse aí era um problema que a gente tinha para recuperar hoje graças a deus já deu certo já não tem mais muita coisa para fazer então valeu muito obrigado aí e até a continuidade então se vocês encontrarem problema trocou placa trocou um monte de coisa não achou defeito vai para o chicote olha onde que tava quebrado esse chicote gente vai recuperar só mais uma vez aqui que eu tô dizendo aqui dentro tá quebrado aqui dentro quebrado ou plástico quebrado o fio tá quebrado dentro plástico aí você puxa o plástico plástico arrebenta porque o quebrado é volto com vocês e até o próximo vídeo tchau